Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Zona de Distorção, que é um crossover de dois canais. O primeiro deles é o meu canal, o Nerdfusão. Então eu sou o André Pacheco e represento o canal Nerdfusão. Fala aí, André! E aí, tudo bem? Você que tá assistindo a gente? Eu sou o Rafael Monteiro de Castro, eu tenho um canal chamado HQ, Tudo o que você precisa saber. Eu falo de materiais clássicos em quadrinhos, comparo com os filmes atuais, um monte de coisa legal. Tô aqui também pra dividir esse espaço com muita honra com o André, aqui o Nerdfusão, dividindo espaço com o HQ, tudo o que você precisa saber no Zona de Distorção. E nesse primeiro episódio, galera, nós vamos falar sobre as notícias da semana. Tivemos muitas informações bombásticas do mundo nerd que vai deixar os fãs de cabelo em pé. E aí, eu tenho novidades aqui sobre o Batmóvel, sobre o uniforme do Batman. A gente tem muita coisa pra falar também da Marvel Studios. Tem aí o filme da Viva Negra, que já está por vir e tem muita coisa bacana pra falar. Mas o primeiro assunto, a gente vai falar sobre o Batman do Robert Pattinson, que nós já tivemos a divulgação do uniforme oficial do Batman, que remete muito aos quadrinhos raiz lá dos primeiros anos do personagem, combatendo o crime em Gotham. E também o diretor Matthew Reeves divulgou as imagens oficiais do Batmóvel, galera. E aí, Rafa, fala um pouquinho, qual é a tua expectativa sobre o Batman, sobre o visual do Batmóvel, do personagem, o que vem por aí? Então, André, eu dei uma olhada nessas imagens, tem muita gente reclamando, né? Eu vi muita gente falando, pô, mas não está a raiz, está muito tecnológico, está muito estranha essa máscara do Pattinson. Eu costumo não julgar antes de ver o produto final, são só essas primeiras impressões, eu também achei esquisito. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Aquelas fotos do dublê que saíram, é um dublê. Então, aquilo lá, provavelmente, a gente não vai ver de perto. Vai ser um take meio de longe, aquele uniforme deve estar totalmente simplificado pra aquela cena. E depois tem pós-produção, tem CGI. Lembra quando eles mostram aquelas cenas de filme da Marvel, que você vê um monte de carinha com umas roupas ridículas e outros lá com aquela roupinha de captura de movimento. Você fala, nossa, não vai ficar legal isso. Depois da produção, você vê que ficou sensacional. Então, vamos dar um voto de confiança ainda. É cedo pra ficar julgando. Eu achei um pouco esquisito, realmente, as imagens oficiais do uniforme. Mas, vamos ver o produto final. Desde que aconteceu o episódio Heath Ledger na minha vida, que quando anunciaram que esse cara é seu coringa, eu fiquei pé da vida. Eu falei, meu, não podem colocar esse cara. Eu só tinha visto ele no Brokeback Mountain. Eu falei, pô, esse cara é forte, loiro, de cabeça redonda. O que esse cara vai... não tem nada a ver com coringa. Melhor coringa da história. Então, antes de ver o produto final, não julgo muito, não. Sobre o bate-carro, o bate-móvel, eu também achei um pouquinho esquisito. Parece uma caranga dos anos 70, com umas coisas meio tecnológicas ali, uns faróis. Quero ver o produto final ainda, não vou fazer juízo, mas achei um pouco esquisito. Eu gostei bastante do visual do Batman, porque, assim, quando a gente olha os primeiros quadrinhos do personagem lá, ano 1, ano 2, longo dia das bruxas, a gente percebe que tem muitas referências ali. Tem muita coisa que eles estão trazendo como referência pra fazer essa nova roupagem do Batman. E faz todo sentido, né, cara? O primeiro uniforme dele é ser meio zoado mesmo, ser uma coisa mais tática, né? Com o corpo do personagem mais exposto. Eu até tinha feito um vídeo antes falando um pouco do rosto dele, que tava muito exposto. Até fiz uma brincadeira que se ele levasse a primeira porrada que ele levasse, ele ia cair morto no chão e tal. Mas, cara, é zoeira, né, cara? E gostei bastante do visual do personagem. E aquela imagem do dublê, dá pra ver nitidamente os pontinhos ali no rosto do ator e com certeza vai ser substituído na pós-produção, né, cara? E o Batmóvel, cara? Puxa, me parece muito, assim, me lembrou bastante aquele Batmóvel dos anos 60, cara, da série clássica. É, realmente faz lembrar da série clássica, é claro, bem mais pavoneado lá, bem camp, né? Mas, é, tem umas coisas assim. E tem também, parece muito um carro bem anos 70, aqueles filmes da época. Os filmes do Steve McQueen, eu achei, eu não sei o que eles vão fazer referente a isso, se for uma coisa que esteja integrada ao filme. Achei bem legal também. Queria só fazer uma outra observação sobre o uniforme. Eu achei que muito, muita parafernália tecnológica. Eu queria, como você falou, que fosse uma coisa mais ano um, dele tá ainda se descobrindo e colocando um traje menos robótico e mais orgânico, né? Fosse uma coisa visualmente mais simples, pelo menos no primeiro momento, mas vamos esperar para ver o que vai rolar. Uma coisa, cara, que eu achei muito curiosa dessa produção do Batman foi que alguém ligado à produção, eu não lembro agora se foi o próprio diretor ou algum roteirista, que disse que esse filme, ele tá integrado no universo compartilhado de personagens da DC, o Aquaman, Batman vs Superman. E aí eu queria entender como será que esses caras vão conectar esse Batman nesse universo e se realmente isso está dentro, né? Desse universo estendido da DC. Eu curtia muito a ideia de um universo compartilhado na DC, assim como tem o da Marvel. Eu fiquei muito triste de não ter dado certo aquele primeiro esforço. Teve uma série de boas ideias, mas infelizmente a coisa realmente teve uma série de erros que eles foram cometendo. Depois de Coringa, cara, eu acho que eles estão se lixando para isso, de integrar as coisas, sabe? Virou uma coisa que a gente vai fazendo e vai vendo o que acontece, que nem os filmes da Fox com os X-Men, sabe? Aí eu faço uma coisa aqui, no próximo filme eu já mudo tudo. Parece uma coisa meio assim, eles não estão seguindo muito esse universo compartilhado, que eu acho uma pena, porque continuidade, por mais que seja nocivo por um lado, nas histórias em quadrinhos, é uma das coisas que eu mais gostava quando eu li a HQ, era essa continuidade, tudo ser integrado, eu acho sensacional isso. Cara, nesse sentido eu sou um cara muito chato, assim, cara, tanto para filme, para série. Eu gosto de tudo conectado, sabe? Eu gosto de ler a HQ, canônica, eu gosto de ver a continuidade das histórias. E, cara, como colecionador aqui, né, cara, de action figures, cara, fica foda, imagina. Tem três, quatro, cinco Coringa diferentes, o cara não tem nem espaço na coleção para ter tanto colecionável, né, cara? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco na DC, na Warner, e nitidamente percebo que os caras estão dando tiro para tudo que é lado, para ver onde é que eles vão acertar, entendeu? E lógico que Coringa foi um acerto, assim, cara, um chute no ângulo, foi um puta filme. E esse sim, cara, esse cara deveria, assim, estar integrado em algum universo de personagem, mas isso vai ser realmente muito difícil de fazer a partir de agora, né, cara? Concordo contigo, eu gosto de continuidade, eu gosto de tudo combinando ali, de tudo ter um... Está tudo interligado, isso é sensacional. Vamos para a próxima pauta. Estão saindo várias imagens de filmagem também das séries da Marvel no Disney+, que são séries que quase, na maioria, esmagador, eu estou muito ansioso para assistir. Estão saindo imagens do Loki. Loki foi uma das maiores interrogações de todas essas séries, né? O que eles vão fazer? E agora começa a se desenhar alguma coisa. Queria saber, primeiro de você, André, o que você achou dessas imagens? Cara, assim, eu tenho uma expectativa alta, porque o Loki é um personagem que nos quadrinhos ele é uma coisa, no MCU é outra coisa completamente diferente, né, cara? Então, tanto pela parte visual, pela parte de comportamento do personagem, são coisas diferentes e o Loki acabou se tornando aí uma celebridade do MCU, aquele vilão que a gente ama odiar, né, cara? E essa série, cara, me parece, assim, que ela vai interligar e conectar muita coisa, né, cara? A partir dos eventos de Ultimato. Então, as imagens ali também já tem algumas referências, alguma coisa ligada aos X-Men. Então, discretamente, se percebe que a Marvel Studios já começa a largar suas primeiras cartas aí para conectar esses universos, esse multiverso e essa nova fase agora, né, cara? Tipo, nas primeiras fases da Marvel, nitidamente, era a União dos Vingadores, era para a gente conhecer os personagens, eles foram para o espaço, sabe? Agora estão entrando no multiverso, daqui a pouco já entra esse universo mais sobrenatural. Então, cara, tem muito chão, tem muito oceano para a Marvel Studios explorar daqui para frente e nós ganhamos aqui com anos e anos de séries e filmes clássicos desses personagens, né, Rafa? É, teve uma coisa que eu vi, daí eu falei, puta, agora eu estou aguardando ansiosamente essa série do Loki. Isso já foi até divulgado, mas para quem ainda não está sabendo disso, ele aparece com uma roupa numa das fotos com a sigla TVA. Isso nas histórias em quadrinhos significa Time Variance Authority, ou seja, Autoridade de Variação Temporal. É uma instituição, como se fosse uma empresa bem burocrática, assim, um monte de carinha de terno trabalhando em umas mesas, que controla todas as linhas temporais, ou seja, se alguém começar a bagunçar o tempo, as linhas temporais, eles entram em ação para consertar. Então, com certeza é isso, é o Loki indo de realidade em realidade, fazendo coisa errada, e esses caras atrás dele para tentar consertar isso. Então tem até uma cena com os caras, parece que prendendo ele, alguma coisa assim, não sei se seria um dessa TVA, mas só de ter a sigla no peito dele eu já fiquei bem empolgado. É muito legal, cara, e esse conceito é muito foda, me remete também aos filmes clássicos lá, tipo Time Cop, lá, os policiais do tempo, muito foda isso, cara. E nas HQs isso é muito explorado, né, cara, eu tenho aqui, inclusive na minha coleção de HQ, muitas histórias que falam sobre essa equipe, né, que faz todo esse patrulhamento temporal. Isso é muito legal, cara, e assim, abre muita possibilidade, né, Rafa? Sem falar, né, de uns caras que faz tempo que a gente tá querendo ver no MCU aí. Kang, Imortus, esses caras uma hora ou outra vão ter que aparecer, que são um dos maiores inimigos dos Vingadores, né. Tá aí mais uma deixa. Qual é a tua aposta, Rafa, pro próximo grande vilão, então, dessas novas fases do MCU? Cara, eu acho que é o Kang, velho. Eu aposto no Kang também pelo que aconteceu em Ultimato, eu acho que deu uma brecha bem grande, ainda mais eles vão continuar explorando isso no filme do Doutor Estranho, da Wanda, então, com certeza, ou ele ou Imortus, alguma hora ou outra, eu acho que vão dar as caras, sim. E a previsão de estreia da série do Loki é em meados da primavera de 2021, galera, pro ano que vem, então. E ainda dentro do MCU nós temos a série do Falcão e Soldado Invernal, que também vazou um monte de fotos do set de filmagem, a gente já tem lá a confirmação do agente americano, que ficou muito legal, o visual ficou muito parecido com as HQs. E aí eu quero perguntar aqui pro meu guru das HQs, e aí, Rafa, o que você espera dessa série do Falcão e Soldado Invernal? É a série que eu mais tô empolgado pra ver, perdendo só pra uma, que é WandaVision, né, Wanda e Visão, não sei como é que eles vão traduzir aqui. Depois da Wanda e Visão é Falcão e Soldado Invernal por uma série de fatores. Primeiro, Barão Zemo com gorro roxo, isso já é orgasmo nerd total. Agente americano, clássico das HQs. E tudo isso a gente já vem recebendo essas notícias, né, nos últimos meses, e vai ficando cada vez mais empolgado. A mais recente é que apareceu ali numas fotos um ator que deve ser o Bucky, que servia ao agente americano nos quadrinhos, que era um Bucky negro, chamado Lemar Hoskins. Esse cara, quando o Capitão América largou o escudo, teve uma saga lá nos anos 80 que ele se desentendeu com o governo americano e saiu. O governo botou outro cara no lugar dele, que era o John Walker, que era o agente americano, então o John Walker passou a ser o novo Capitão América. Só que o John Walker tinha uns distúrbios psicológicos, era um cara meio biruta, meio violento. E eles falaram, esse cara precisa de um Bucky. Pegaram o Lemar Hoskins, que já era um personagem antigo, lá de uma época em que ele apareceu, acho que nos anos 70. E falaram, não, esse aqui é o novo Bucky. E depois o Capitão pegou de novo pra ele a identidade de Capitão América, e o John Walker passou a ser agente americano, e o Lemar Hoskins assumiu uma identidade chamada Battlestar, que agora eu não lembro como que chamaram aqui no Brasil, em inglês é Battlestar. Então, mais uma empolgação, mais uma coisa dos quadrinhos, e eu acho que tem muito potencial, ainda mais com um monte de vilão que tem espalhado aí pelo MCU, será muito legal ver o Barão Zemo reunir uma galera aí pra fazer os mestres do terror. Eu acho que essa série vai ter uma pegada um pouco mais política. Exemplo, eu acho que os caras vão querer boicotar o Falcão como Capitão América, não pelo fato do cara ser negro, mas eu acho que indiretamente a gente vai ter esse recado, até pro momento geopolítico que a gente vive e tal, e vão querer apresentar um Capitão América mais modelo, do ponto de vista da forma como eles conduzem as coisas, tanto nos quadrinhos como nesse momento atual da geopolítica mundial. E eu acho que vai ser uma luta do próprio Falcão pra se provar como Capitão América, e aí a gente vai ter toda essa parte da decadência do agente americano, e o Barão Zemo por trás de tudo é arquitetando, acho que vai ser mais ou menos por aí a pegada. Concordo 100% com você, vai ser uma alusão à política americana, o John Walker é o cara que parece o bom moço, mas ele é um cara intolerante, violento, que é uma caricatura de um certo cara aí, e o outro bonzinho que é a minoria, o negro, que vai tomar o lugar dele, vai ter esse contraste, com certeza, vão trabalhar isso. E outra coisa que eu queria falar, lógico que também tem muita coisa das séries atuais do Falcão aí, que ele se torna o Capitão América também, mas eu acho que o mais legal dessa série vai ser, ele pegou o escudo, mas isso não quer dizer que ele é o Capitão América, ele vai ter que se provar, vai passar por um calvário ali, e depois vai provar que ele tem valor e que ele que merece empunhar o escudo do Capitão. Hashtag Somos Todos Falcão. Última coisa que a gente queria falar aqui, também comentar, já saiu há alguns dias, mas eu fiz questão de colocar nessa primeira pauta, o traje do treinador no filme da Viúva Negra. Eu achei muito legal, muito reverente aos quadrinhos, mas primeiro eu quero saber o que você achou, André? Também gostei demais, achei muito semelhante a pegada dos quadrinhos, tanto pelas cores, mesmo que mais discretas, mas dá pra ver que é o personagem, a gente vê, ó, é o treinador. Cara, o escudo ficou perfeito, escudo igual, os movimentos dele, cara, já demonstrou ali nos primeiros trailers, que vai ser o treinador fodástico, vai ser o treinador dos quadrinhos, cara. Ficou muito legal. Agora, o ponto polêmico dessa história toda é quem é o treinador? É, já vou entrar nessa, deixa só eu complementar a coisa do uniforme. Se você pega esse uniforme e compara com as HQs, você vai ver que fizeram alterações, mas tudo homenageando o material fonte. Eu acho que toda vez que fossem adaptar um personagem dos quadrinhos pras telas, teriam que ser reverentes a ele, não fazer igual. Reverente, tipo, eu sei o que é isso, eu respeito o que é isso, eu respeito quem gosta disso, e eu fiz isso em homenagem a vocês, só que de um jeito legal na tela. Esses dias eu fui ver o Aves de Rapina e eu fiquei chateado com o visual da caçadora, por exemplo, uma mulher toda vestida de preto. Pô, bota um traje nela, canário negro, pô, bota um traje que lembre os quadrinhos, sabe? E eu achei muito legal o que a Marvel fez nesse caso aí do treinador. A polêmica é essa, tem muita gente dizendo que provavelmente esse treinador é a Rachel Weisz, que é mulher, ou algum outro personagem feminino. E muita gente não quer isso, e quem não quer isso, normalmente o pessoal fala você é machista, você não quer diversidade. Eu vou dar o meu ponto de vista aqui. Diversidade é essencial, a gente precisa se ver nas telas, a gente precisa ver a sociedade no cinema como ela é na vida real. Então tem que ter. Só que é muito legal quando é feito de forma, primeiro, inteligente, e segundo, orgânica. Isso foi feito de forma muito orgânica pelo Stan Lee lá nos anos 60. Ele pegou uns personagens negros que nunca tinham sido protagonistas, nem super-heróis, colocou lá e todo mundo adorou. Você queria ser amigo daquele cara, você passa a ser o seu personagem preferido. Pantera Negra, Luke Cage, não é uma coisa que eles enfiam na sua garganta e você tem raiva, não? Pelo contrário, você fica muito feliz. E outra coisa é ser inteligente. Precisamos de diversidade. Legal. Como que fizeram no desenho da Liga da Justiça? Precisamos de diversidade? Não vamos mudar a etnia de ninguém. A gente já tem o Lanterna Verde Negro, que é sensacional, John Stewart. A gente, em vez de pôr o Gavião Negro, coloca a Mulher Gavião. Sensacional. A gente já tem material pra fazer isso, a gente não precisa ficar adulterando os personagens. No próprio Aves de Rapina, eles trocaram a Montoia. Normalmente não é da equipe, colocaram porque é latina. Já que estava liberado fazer isso, coloca a Vixen, que é negra, coloca... Sabe, eu me sinto ofendido como um latino quando eu vejo pegar um personagem caucasiano e transformar em latino só pra fazer média, sabe? Não custa nada, porque esse é o caminho mais fácil. Vamos tentar ser mais inteligente e fazer de uma forma orgânica, que todo mundo vai achar legal. É assim que fizeram no passado, a gente é só replicar. Rafa, concordo em 200% com o que você falou, cara, sobre essa questão de ser orgânico, de ser natural. Só que a gente volta naquele assunto anterior. O momento geopolítico que a gente vive aqui, cara, existe um certo radicalismo. Então algumas coisas acabam virando bandeiras políticas. E aí que começa o problema, entendeu? A política às vezes acaba se sobrepondo à arte e algumas coisas começam a se distorcer, entendeu? Mas, cara, eu sou totalmente a favor da inclusão. Sou totalmente a favor de todo mundo ser representado através de super-heróis, de termos inspirações. Que as HQs foram criadas pra isso, né, cara? As HQs serviram de inspirações pra quem tava na guerra, por exemplo. Só que o período de hoje a gente não vive mais em guerra, né, cara? Então a gente tem outras lutas hoje que precisam, sim, ser demonstradas, como você falou, de forma natural. É, hoje em dia, você falou X, você já tem uma coisa taxada na testa. Você falou Y, você tem outro rótulo na testa. O único rótulo que tá aqui, ó, é eu curto muito quadrinhos. Então, galera, esse é o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bastante longo, mas quando tem duas pessoas falando, cara, a nossa ideia aqui é manter uma conversa tipo mesa de bar mesmo. A gente quer também ouvir a opinião de vocês. Comentem o vídeo, compartilhem. Opinem também que no próximo vídeo a gente vai ler os comentários de vocês aqui e começar a interagir. E a participação de vocês é essencial pra continuidade aqui do nosso projeto. Beleza, galera? Então eu convido a todos aqui pra seguir o canal Nerdfusão no YouTube. Esse primeiro vídeo vai ser postado no meu canal, no Nerdfusão. E a próxima edição vai pro canal do Rafa, que vai dar o link agora pra vocês, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente vai se vendo na sequência. É, pra virar uma conversa de bar perfeita, tá faltando uma cerveja aqui. Eu vou conversar depois com o André pra gente acertar esse detalhe. Você que ainda não conhece o HQ, tudo que você precisa saber, sei que o nome é meio grande, parece um pouco arrogante, mas é um conteúdo diferenciado, galera. Pra quem curte HQ, principalmente material mais antigo. Não antigo velharia. Antigo anos 80, 90, onde a gente cresceu lendo, muita gente. Tem gente até que no fim dos anos 80 lia muita coisa e hoje em dia gostaria de relembrar essas coisas. Então eu sempre trago umas pautas diferenciadas pra galera. Segue lá, ó. No YouTube. YouTube.com barra C barra HQ, tudo o que você precisa saber. Vai ter aqui o link na descrição, tá? E também no Facebook, facebook.com barra HQ, você precisa saber. Instagram, é, arroba HQ, você precisa saber. Gostei muito de estar aqui. Tô muito feliz com o Zona de Distorção. Logo, logo a gente tá, daqui a 15 dias a gente tá de volta com mais um monte de coisa legal aí pra vocês. Valeu, André. É isso aí, galera. Até o próximo programa. Muito obrigado. Um abraço a todos.